Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês e como configurar controles no emulador SNES 9XX Plus vamos lá então já estou aqui com ele instalado tá vamos abrir ele aqui vou clicar aqui na opção jogar vamos lá então ele já abriu aqui ele mostra algumas opções básicas já né quando eu cliquei aqui em abrir e aqui ele já me aparece algumas opções pessoal tá então tem que open content bundle content então a opção que a gente vai vir aqui é que gamepad input setup a gente vai clicar aqui então beleza tá agora aqui a gente vai clicar na opção input essa opção Zinho aqui ó input vamos clicar aqui beleza e aqui a gente tem a opção gamepad só que antes disso lembre-se que você pode criar perfis aqui né então vamos supor que em um jogo você joga de um jeito por exemplo em outro jogo você joga de outro você pode criar perfis independentes por exemplo se eu for aqui em novo profile new profile por exemplo eu posso vou clicar aqui em s eu posso por exemplo digitar aqui é vamos supor final fight por exemplo final fight que é um controle uma configuração de controle que eu vou jogar em final fight ele já vai ficar aqui ó então agora estou com estou configurando para final fight tá vamos criar um outro perfil aqui vamos colocar aqui agora street fighter a título de exemplo né então tem aqui street fighter e tem também aqui final fight se eu clicar aqui eu posso escolher qual perfil eu vou editar tá vamos clicar aqui então no final fight vamos configurar o final fight beleza agora eu vou em gamepad tá repare que aqui o meu ele não tem nenhum configurado talvez de vocês aí tenha alguma coisa configurado mas vocês podem começar do zero clicando aqui em um baim de ou se vocês ficarem aqui dá um e essa ele vai ficar tudo é sem configuração nenhuma aqui ó então por exemplo configurar alguma coisa que por vocês viu beleza como vocês podem ver aqui eu configurei aqui o direcional para cima se eu clicar aqui aqui em um baim de ou ele vai zerar a configuração roupa é só porque eu falei não zerou cara e agora voltou lá beleza então vocês vão clicar aqui clicou ele mostra essa tela aí vocês vão clicar é no botão referente ao que vocês vão clicar no botão referente ao que vocês querem configurar então no meu caso aqui é pra cima né aqui ó direita então aqui eu quero configurar para a direita também ó e para baixo quero configurar para baixo também tá left na que a esquerda quero configurar para a esquerda também ó select vou colocar aqui o meu o space e start coloca aqui o enter tá agora o b eu vou colocar no b mesmo tá só para mostrar aqui para vocês mesmo então tá bom então tá aqui ó b vamos subir um pouquinho aqui ó o a eu coloco vou colocar o a mesmo tá a errei não era o a que eu queria colocar que vocês podem fazer você pode voltar aqui e aqui vocês podem é acertar vou colocar o seu cedilho aqui só para não tá aqui ó se cedilho não ponto e vírgula colocar outra tecla aqui o p lá o p só que vamos colocar aqui o a beleza beleza o r vamos colocar o r mesmo o y vamos colocar o y mesmo e o x vamos colocar o x mesmo o l vamos colocar também o l mesmo tá agora se vocês quiserem configurar em modo turbo tá aqui aquele modo onde vocês ficam segurando em jogos de tiro por exemplo você tem que ficar apertando se vocês ficarem segurando ele fica tirando tá vocês podem configurar aqui também no meu caso vou deixar aqui sem nada tá aqui não precisa salvar tá só voltar aqui ele já vai estar configurado tanto que se eu voltar aqui ó e clicar aqui em final fight por exemplo e clicar aqui em gamepad ele vai estar configurado aqui do jeito que eu deixei aqui ó beleza pessoal então para configurar botão por enquanto é isso qualquer dúvida deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida se a gente souber a gente vai responder tá se você gostou deixe seu gostei se inscreva no canal para ver as gameplays aqui do canal a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do nego